Sete opções de lanches que você pode levar para o teu trabalho, inclusive vou dar algumas opções que nem precisam ficar na geladeira. Às vezes você não consegue fazer um lanchinho mais saudável porque não tem geladeira, não tem micro-ondas no teu trabalho, você acaba se privando de alguns alimentos saudáveis. Mas nesse vídeo eu vou te passar sete opções que você pode levar para o seu trabalho, que você pode levar aí na tua lancheira para a faculdade, que são opções saudáveis, que são opções práticas e gostosas para a tua alimentação saudável. Inclusive são opções que eu ensino dentro do meu método de emagrecimento. Abaixo do vídeo você vai encontrar a nossa vídeo-aula apresentação do nosso método de emagrecimento destravado, método 100% online com exatamente tudo o que você precisa para destravar o teu peso e alcançar o peso ideal. E se você ainda não é inscrita aqui no canal, clica no botãozinho vermelho aqui abaixo, se inscreva e ativa as notificações mulher, porque aqui você vai encontrar muitos conteúdos que vão te ajudar a emagrecer, ter uma rotina mais saudável, ter uma alimentação prazerosa sem precisar fazer dietas restritivas para emagrecer. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar também o meu Instagram, onde todos os dias eu posto conteúdos diferentes para te ajudar a alcançar o teu objetivo. Então eu te espero lá na rede vizinha e também espero aqui o seu like e a sua inscrição no canal. Bom, vamos começar falando da primeira opção que é uma das preferidas das minhas alunas, das minhas pacientes, que é o patê sem maionese de atum ou de frango desfiado. Essa opção, ela pode ser consumida tanto com um pãozinho integral, um pãozinho tradicional, como também com biscoito de arroz, com torrada. Esse patê, ele é muito simples de fazer. Você mistura ou o atum ou o frango, que são duas excelentes opções de proteínas com alto valor biológico, ou seja, são proteínas que vão te trazer mais saciedade, que vão fazer o teu metabolismo ficar mais acelerado. E são proteínas magras, com baixo teor de gordura. Você pode temperar o frango, o peito de frango desfiado e usar nesse patê, ou utilizar também o atum conservado em óleo ou em azeite. Nutri, mas eu achava que o melhor seria consumir o atum em água, porque já vem na embalagem escrito light, né? Mas na verdade, a melhor opção sempre é o atum conservado em óleo ou em azeite. Por quê? Esse óleo, esse azeite, essa gordura, ajuda a manter a qualidade da gordura e também preserva a qualidade do peixe, evitando o acúmulo de metais pesados no peixe ali no atum, pode ser de sardinho também, tá gente? E aí, como que você faz esse patê para fazer esse lanche natural ou para consumir com a torrada? Você, no lugar do tradicional que as pessoas colocam, que é creme de leite ou maionese, você vai acrescentar creme de ricota ou cream cheese ou requeijão light. Já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu te ensino como escolher essas opções, porque a gente para no mercado tem muitas opções. Tem opções que tem muitos aditivos, então o ideal é que você escolha opções que tenham menos gordura e menos aditivos alimentares. Você mistura, pode colocar creme de ricota ou cream cheese ou então requeijão, acrescenta o atum ou o frango desfiado e aí você pode adicionar temperos a gosto. Eu gosto muito de acrescentar cenoura ralada, cebolinha, salsinha, sal, pimenta do reino, limão. Pode utilizar ali o que você quiser de verduras raladas, legumes ralados, que isso vai acrescentando mais teor de fibras e vai deixando a preparação mais saborosa. Essa é uma opção que, dependendo do lugar onde você mora, não dá para ficar fora da geladeira. Eu falei que eu ia passar algumas opções para vocês que também podem ficar fora da geladeira. Então aguenta aí que nós já vamos falar dessas opções. Enquanto isso, não se esqueça de deixar o teu like aqui no vídeo se você está gostando desse conteúdo. A segunda opção é uma opção que você pode levar de lanche saudável para o teu trabalho que não tenha geladeira, que não precisa ficar na geladeira. Fica muito bem acomodado na bolsinha térmica, na tua mochila, que é levar uma fruta, tá? Que você pode pensar numa fruta que fique mais tempo resistente ali ao calor. Vamos supor, se você mora ali no Rio de Janeiro, num lugar muito quente, né? Então como, por exemplo, a banana, que é só você descascar e consumir. Poderia ser a maçã, a pera, frutas que têm uma durabilidade maior. E aí você vai consumir essa fruta, pode ser junto com o whey protein, nutre. Mas pode consumir o whey no processo de emagrecimento? Sim, eu já expliquei aqui no canal, mas não são todos os tipos de whey que são saudáveis. Eu recomendo para você o whey da Body Action. Inclusive vocês têm o cupom de desconto Andressa, que está aqui abaixo do vídeo. E eu tenho um vídeo explicando também para você entender melhor qual é a função do whey. Você pode consumir a fruta com whey, pode consumir com granola. A granola também é uma opção que tem bastante fibras. Só se atenta para não pegar uma opção que tenha muito açúcar. Você pode acrescentar farelo de aveia, aveia em flocos, semente de chia, pode colocar semente de abóbora. Tem várias combinações que não precisam de refrigeração, que você consegue separar um potinho para consumir junto com a fruta. Leite em pó também é uma ótima opção. Combina super bem ali a banana com o leite em pó e uma canela por cima. Fica delicioso e ainda ajuda a vontade de comer um doce, não é mesmo? Então essa é a segunda opção que eu trouxe aqui para vocês. Vamos para a nossa terceira opção? A terceira opção é o Overnight Oats. Já tem um vídeo ensinando duas receitas de Overnight Oats aqui no canal. É uma receita simples que leva iogurte, aveia, semente de chia e frutas. Você pode até adicionar um adoçante natural se você desejar, mas é uma opção que você prepara no dia anterior e consome ele de pelo menos depois de 4, 6 horas. Por quê? Ela fica bem firmezinha, fica parecendo um pudim. Algumas pessoas chamam de pudim de chia. E é uma opção que é bem gostosa e nutritiva e pouco calórica. Essa opção aqui você precisaria ter geladeira no teu trabalho para consumir. Então é uma opção que precisa de refrigeração para não estragar rapidamente ali fora da geladeira, ok? A quarta opção também é uma das favoritas das minhas pacientes, das minhas alunas, porque é muito fácil de preparar e é para você que sempre fala Ah, mas é muito difícil fazer receita saudável ou não é gostoso comer comida saudável. Fazer as receitinhas saudáveis não dão certo. Essa aqui não tem nem como dar errado. Até mesmo a pessoa mais leiga na cozinha consegue preparar, que é a coxinha low carb, a coxinha sem massa. Nessa receita vai apenas o frango desfiado e o creme de ricota ou cream cheese. Podendo ser substituído o creme de ricota pelo cream cheese. E você tempera a gosto e molda suas coxinhas, leva para o forno, para a fritadeira elétrica. É uma opção que pode ser congelada, é uma opção com baixo teor de carboidratos e alto teor de proteínas. Então é uma deliciosa opção. Essa opção, dependendo da quantidade de tempo e da temperatura da onde você trabalha, ela pode ser armazenada fora. Mas atende-se muito a questão da temperatura, do ambiente. Se tiver uma opção de colocar na geladeira, vai ser melhor você acrescentar, é colocar essa coxinha na geladeira, ok? A próxima opção que eu gosto bastante também, mas você precisa ficar um pouco atenta, é em relação às barrinhas de proteínas. Eu já tenho aqui alguns vídeos de reviews de barrinhas de proteínas. Da Body Action, da Growth, da Bold, da Integral Médica. Vou deixar o link desses vídeos aqui abaixo da descrição desse vídeo. É importante você ler a lista de ingredientes, porque tem opções que tem muito açúcar, que às vezes são muito calóricas e não são interessantes para você que está no processo de emagrecimento. Mas, no geral, as barrinhas podem ser um quebra-galho, porque às vezes você não tem onde armazenar o teu lanchinho lá no seu trabalho. E é uma opção pequena, né, que você consegue colocar na bolsa e consumir ali no meio da tarde. É uma opção que dá para a gente incluir no processo de emagrecimento. Então, essa é mais uma opção. Vamos para a próxima opção, que é a opção de bebida láctea proteica. Essa opção também já tem vários vídeos aqui no canal. Se você não é inscrita, você está perdendo as análises dos produtos industrializados que nós temos aqui no canal. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo também, mas eu ressalto que tem muitas marcas de excelência no mercado que você pode consumir. Essas bebidas proteicas, como essas que estão aparecendo aqui na imagem, elas contêm um teor muito legal de proteínas. Então, vai ter ali de 15, 21, 25 gramas de proteínas por porção. Então, é uma quantidade bem legal para uma refeição de emagrecimento. E é uma opção que não precisa de refrigeração. É óbvio que geladinho até fica mais saboroso, mas não necessariamente você precisa deixar na refrigeração. Então, está aí uma opção da indústria, uma opção industrializada, que pode ser um quebra-galho, um lanche saudável para você levar para o seu trabalho. Você pode até colocar uma frutinha junto para complementar essa refeição. E a última opção que eu trouxe de lanche para você levar para o seu trabalho aqui nesse vídeo é a crepioca, o pão de queijo de frigideira. Todo mundo já ouviu falar ou já fez alguma vez crepioca, não é mesmo? É uma opção muito prática e que leva a ingredientes muito acessíveis, que são o ovo, a goma de tapioca, um queijinho, um salzinho para temperar. E você mistura tudo aquilo, leva para a frigideira, vira ali, deixa 3 minutinhos de cada lado, deixa dourar e está pronto a crepioca ou pão de queijo de frigideira, como você preferir chamar. Depois você me conta aqui nos comentários. Você conhece essa receita como crepioca ou como pão de queijo de frigideira? É uma opção também que tem um teor legal de proteínas e você pode levar para o seu trabalho. Essa aqui eu recomendo que você armazene na refrigeração, porque pode facilmente também vir ali a estragar, né? Dependendo da temperatura, o ambiente, quantas horas vai ficar fora da geladeira. E aí, nutrida, você gostou das 7 opções de lanches saudáveis que você pode levar para o seu trabalho, que você também pode realizar aí na sua casa? Eu espero que sim. Me conta aqui nos comentários qual é a sua opção favorita. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que também precisa dessa dica, que é muito importante para manter uma alimentação saudável. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.